E aí galera do ALAD, tudo bom? Meu nome é José Alex e vamos iniciar um assunto chamado sucessão ou sequência. Antes de outras orientações, curte o canal, se inscreve, compartilha, comenta. Esse é um projeto social e tudo o que a gente faz aqui com o maior amor e carinho pra vocês, tá bom? Então olha só, eu vou falar sobre sucessão ou sequência porque a gente vai trabalhar nesse bloco agora falando um pouquinho sobre progressão aritmética e progressão geométrica, mais conhecido na escola de vocês como PIPG, tá? Dois carinhas aí que vão nos acompanhar um pouquinho. Antes de iniciar o conteúdo de PIPG, a gente precisa entender o que é uma sucessão ou uma sequência porque recebe o mesmo nome, tá? Então sucessão ou sequência é todo conjunto em que consideramos os elementos dispostos em certa ordem. Então tudo que tem uma ordem é uma sucessão ou uma sequência. Por exemplo, o conjunto ordenado janeiro, fevereiro, março, abril, né? Eu não coloquei todos e foi até dezembro. É chamado sequência ou sucessão dos meses do ano, tá? O conjunto ordenado de 0, 1, 13 e assim vai. É chamado sequência ou sucessão dos números ímpares. Então são tipo conjuntos que eu tenho que possuem uma sucessão ou chamada sequência, tá? Uma sequência numérica. Uma sequência numérica é denominada assim se os elementos de uma sequência forem números reais. Tudo que é número real, tanto positivo como negativo, parte de uma sequência numérica. Então a sequência ela pode ser finita ou infinita. Por exemplo, 2, 5, 8, 11, 14. São só esses números. Então aqui é uma sequência finita. Aqui menos 3, 4, 8, 10 e reticências. Assim vai. Significa que não tem fim. Infinita. Né? Então aqui eu tenho uma sequência numérica. Como se dá essa representação? Então, por exemplo, eu tenho uma sequência, um A1, o termo 1, o 2, o 3, o AN menos 1, né? Assim vai. Não tem fim. E em que? O A1 é o primeiro termo. E como é que eu leio? A índice 1. É assim que eu faço a leitura. O A2 é o segundo termo. Como é que eu leio? A índice 2. O AN é A índice N. É assim que eu leio a representação de uma sequência numérica. Aqui eu trouxe um exemplo onde eu dei uma sequência. 2, 5, 9, 14, 20, 27. E eu peço para vocês calcularem o A4. Para vocês calcularem o termo 4. O que que eu faço? O termo 4 é qual? Não é o 14? 1, 2, 3, 4. Se 14 é o termo A4, significa que o resultado é 14. Por quê? Porque é só se substituir. Aqui, por exemplo, eu tenho umas coisas a mais. Por exemplo, eu coloquei A1, que é o primeiro termo, A índice 1, que é 2, menos esse 2 que está multiplicando duas vezes o A5. O que que é o A5? 1, 2, 3, 4, 5. É 20. 20 elevado a 2. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 menos 2 vezes 20 elevado a 2. 20 elevado a 2 é 400. 400 vezes 2 é 800. Então, você tem 2 menos 800. 2 menos 800 é menos 798. Esse é o resultado, menos 798. Então, são formas de calcular uma sequência, uma sucessão numérica. Tá? São formas de calcular. Podia dar qualquer termo e era só substituir e aplicar o cal. Certo? Então, essa é a nossa introdução para dar início ao nosso conteúdo de PA e PG. Espero que tenham compreendido essa introdução. Muito obrigado pela atenção. abraços e valeu!